Olá estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele, sou professora de matemática e hoje vamos retomar o conteúdo da aula passada. Bom, acredito eu que você lembra dos nossos objetos de conhecimento, mas vamos dar uma recordada. Equações de primeiro grau e plano cartesiano com a seguinte habilidade, associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Bem, na aula passada nós conseguimos ver que a professora deixou esse seguinte problema para ser resolvido em casa, né? Em um estacionamento, a capacidade para 10 veículos, carros e motos, como poderíamos determinar o número de carros e motos. Recordando um pouquinho da aula passada, nós montamos a seguinte tabela, com essas quatro colunas, na primeira coluna o valor variando para x, na segunda coluna a nossa equação já montada, né? x mais y igual a 10, na terceira coluna o valor encontrado para y a cada valor de x apresentado e no último, na última coluna nós apresentamos os pares ordenados formados por essas variáveis x e y. Aqui temos a resolução das seguintes equações variando apenas o valor de x e consequentemente o valor de y. x sendo 8, y será 2, x igual a 9, y igual a 1, x igual a 10, y igual a 0. Após termos encontrado a solução tanto para x e y nessa tabela, agora nós vamos continuar para poder projetá-la no plano cartesiano. aqui eu fiz uma redução da tabela anterior, nesse caso eu retirei a coluna em que estão, em que está apresentada a equação inicial e aqui eu adicionei apenas os valores para x e y montando cada um do seu par ordenado. Bem, qual seria a representação que eu conseguiria colocando esses pares ordenados encontrados através daquela nossa equação no plano cartesiano? Bom, para isso nós precisamos entender que o gráfico de uma equação de primeiro grau é uma reta podendo ser ela crescente ou decrescente e para montarmos o nosso plano cartesiano com essa projeção da equação de primeiro grau nós precisamos de pares ordenados. Bom, falamos tanto sobre o plano cartesiano e você? Se recorda o que é um plano cartesiano? Então vem comigo, vamos tirar essa dúvida. Plano cartesiano nada mais é do que dois eixos, duas retas numéricas que se interceptam com um único ponto em comum, formando ângulos de 90 graus. Então, de maneira simples, o plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum formando um ângulo de 90 graus. Essas retas numéricas são denominadas eixos x e eixo y. Vocês também podem encontrá-las com o nome de eixo das ordenadas ou eixo das abcissas. Bem, aqui vocês podem ver que eu localizei para que vocês visualizem melhor o ângulo de 90 graus que essas retas ao se encontrarem formam. Aqui nós temos o eixo x, em seguida o eixo y. Já esclarecendo a dúvida do que é um plano cartesiano, agora nós podemos montar a nossa reta no plano de acordo com os valores dos pares ordenados encontrados na nossa equação. Então, vejam que aqui, né, na nossa projeção no plano, o eixo x, ele é o eixo dos carros, recordando aí o nosso exemplo anterior, onde carros estava representado por x. No eixo y, nós temos as motos, tudo bem? Eu já coloquei aqui, para que vocês tenham essa ideia, é o primeiro, segundo e terceiro ponto. No primeiro ponto, x vai ser 0 e y será 10, por isso que esse ponto está localizado aqui no eixo y, pois o valor de x é igual a 0. No segundo ponto, nós temos x igual a 5 e y igual a 5. No terceiro ponto, nós temos x igual a 10 e y igual a 0. Por isso que esse último ponto, aqui, esse último par ordenado, ele está localizado no eixo x. Percebam que sempre quando eu for localizar algum ponto no plano, primeiro vem o valor do meu x e depois o valor do meu y, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha, nessa coluna com os pares ordenados. Agora vamos localizar os pontos que faltam. segundo ponto aqui, x igual a 1 e y igual a 9. Olha onde ele se localiza, x igual a 1 e y igual a 9. Próximo ponto, x igual a 2, y igual a 8. x igual a 3, y igual a 7. x igual a 4, y igual a 6. x igual a 6, y igual a 4. x igual a 7, y igual a 3. x igual a 8, y igual a 2. e o último ponto, x igual a 9, y igual a 1. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve e fiquem bem, fiquem em casa. Cuidem-se!